Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito, muito, muito bom estar aqui para estudarmos Direito. Então aqui no Alvente Sendo Concursos nós temos conteúdo de qualidade, professores muito bons, uma gestão muito legal, uma administração excelente para que vocês consigam atender e atingir os objetivos de vocês. Então hoje é dia de estudarmos improbidade administrativa. Estão afim? Então vamos juntos porque é tema muito, muito recorrente em prova, assunto novo, tem muitas coisas legais, então é aqui que vocês vão conseguir alcançar os objetivos de vocês. Já aproveito a oportunidade para me apresentar. Meu nome é Leonardo, para quem não conhece, eu sou professor aqui do Vencendo Concursos e nós vamos falar de improbidade administrativa, tá certo? Fica aqui registrados os meus contatos, meus e-mails, minhas redes sociais, para vocês acompanharem os meus trabalhos e também caso tenha alguma dúvida. Recomendo já, caso você ainda não esteja acompanhando o canal do Vencendo Concursos no YouTube, mas está perdendo muito, porque tem bastante conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, que vocês vão gostar bastante. Inclusive, divulguem para os amigos de vocês, porque pode ser que seja muito, muito útil. Então vamos lá. Estudar bastante. Vou apresentar aqui para vocês quais são as leis que nós vamos estudar. Na verdade, nós vamos estudar a lei 8.429 de 92. Ocorre que a lei 8.429 de 92, ela foi bem, bem alterada pela lei 14.230, tá? Então o que a gente faz? A gente pega o texto compilado, como a gente chama, ou seja, com as devidas alterações, com os ajustes, deixando tudo muito tranquilo aí, para que vocês possam ter acesso a um conteúdo já direcionado, muito mais fácil para vocês que já estão se preparando aí para concurso público, tá? Então eu não recomendo que você leia um assunto, leia outro, enfim, é muito mais fácil que vocês aí consolidem da forma como eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolações, a respeito do conteúdo que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de improbidade administrativa, nós estamos falando do quê? Quem não entende de direito, às vezes torce o nariz e pensa, poxa, professor, o que é a improbidade? O que é ser ímprobo, né? A improbidade traduz como uma desonestidade, ou seja, o sujeito não foi honesto com a administração pública, ele não foi leal, ele não agiu corretamente. Muitas pessoas pensam em improbidade somente no sentido de ah, um funcionário, um servidor, ele se apropriou de bens, de objetos também, mas a amplitude que vocês vão identificar, ela é muito maior do que às vezes esse pensamento, tá? Então a primeira coisa, vamos com calma, é com relação ao agente, aquele que causa a improbidade, aquele que é o desonesto, né? Então quem seria esse agente? É legal para a prova porque a lei, ela diz o seguinte, o agente, ele pode ser servidor, concursado, né? Ou seja, prestou concurso público, foi nomeado ou não. Então, o fato de ser servidor não é o requisito para que se sofra uma ação de improbidade. Então o que diz a lei? Consideram-se os agentes públicos ou agente político, então também os cargos, né? Então vereador, deputado, prefeito, né? Então aqueles que possuem a condição de agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, não precisa ser permanente, pode ser alguma coisa temporária, então, por exemplo, um estagiário, aquele que tem um cargo comissionado, ou ainda que não receba remuneração, como, por exemplo, um trabalho voluntário, né? Por eleição, ou seja, ele foi escolhido, foi nomeado, designado, contratado ou não importa a forma de investidura. Resumindo, não importa a origem, não importa se recebe e também não importa o tempo que ele presta serviço e a forma como ele foi contratado. O que importa, professor? Importa que ele tenha cargo, emprego ou função nas entidades que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então é basicamente isso. Ele presta serviços para a administração pública de uma forma abrangente aqui que eu quero demonstrar para vocês. Entenderam? Então esse conceito é muito legal, é muito útil para a prova de vocês. Já aproveitando até, vou aparecer aqui maior, pronto. Pessoal, tem um recado importante. Vocês que estão estudando aqui sabem que a Vencendo Concursos tem uma gama, uma diversidade de conteúdos, materiais, nós temos um curso muito legal de questões de improbidade administrativa. Então são conteúdos que se somam, tá? Então muitos aspectos eu vou trabalhar na teoria e aplicar nas questões. Tem aspectos que eu aprofundo nas questões. Então é um material completo que você consegue ter baseado aí tanto na teoria quanto nas questões. Então eu recomendo que vocês trabalhem os dois, tá? Então um precisa do outro, né? Assim que vocês vão ter a amplitude e o conhecimento maior da lei de improbidade. Agora voltando então ao que interessa, vamos lá para a sequência. Um assunto também bacana é com relação à aplicação da lei de improbidade não somente ao agente público, mas também a terceiros ou chamados de particulares. Será que tem adesão? Será que a lei se refere também a essas pessoas? Então vamos ver a definição da lei. Então quem seria esse terceiro? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que celebra com a administração pública. Então veja, o requisito é ter um contrato, né? Ter um convênio com a administração pública, um termo, né? Vejam aí as denominações que são usadas para fins aí de prestação de serviço ou de compra e venda de materiais, obras, enfim. Então vamos lá. Então tem convênio, tem contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Ou seja, de uma certa forma, há uma prestação de serviços, há uma transação entre essa pessoa física ou jurídica e a administração pública. Então esse é o requisito, né? Ainda, aquele que mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente. Pessoal, isso aqui é muito importante. Quem já deu uma lida na lei de improbidade, já se atualizou, já sabe, né? Mas quem está começando agora, grifa dolosamente. Eu vou falar do dolo, que é a intenção. Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas gravem essa informação. Então, aquele terceiro, que não é agente público, mas ele instiga, né? Então, de repente, eu, Leonardo, deixa eu voltar aqui para a minha, pronto aqui, né? Então, eu, Leonardo, eu não sou um agente público, eu sou um empresário, eu tenho negócios e digamos que eu tenho um colega e ele é agente público, ele é da prefeitura de X, da cidade X. E eu fico instigando, eu falo, cara, não perde seu tempo, você ganha pouco, você tem acesso ali às licitações, você tem acesso a contratos, poxa, contrata a minha empresa, eu vou te dar um percentual, você vai ganhar, entendeu? Então, ou seja, eu estou induzindo, eu estou colocando essa sementinha do mal na cabeça do agente público para que ele comece a, olha, eu acho que vale a pena envolver nessa questão a sua empresa. Então, assim, é nesse sentido, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, aquele que, dolosamente, ou seja, não foi sem querer, foi com intenção, ele induza, né? Ou concorra para o ato de improbidade, tá bom? Também entra no conceito os sócios cotistas, né? Que tenham participações em ações, os diretores ou colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado, né? Eles não respondem pelo ato de improbidade. Então, a regra geral é que essas pessoas não tenham responsabilidade. Mas, vejam, 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 só que aqui a gente tem que grifar muito bem, né? Salvo, ou seja, tem exceção, se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Então, às vezes, um departamento de compras, né? Um departamento, melhor dizendo, um departamento comercial de uma empresa, e ali precisa impulsionar as vendas, os negócios, e aquele profissional, ele age nesse sentido, né? Então, ele participou, ele não foi mandado, ele não foi obrigado, ele que criou essa relação. Então, portanto, ele responde no limite ali, conforme estabelecido pela lei, né? De sua participação pelo ato de improbidade. Tudo bem? Então, continuando, para que fique mais direcionado aí para vocês, as sanções da lei de improbidade não se aplicam à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade seja também sancionado com ato lesivo à administração pública. Então, o que ocorre, pessoal? Deixa eu aparecer aqui de novo, é legal falar com vocês, né? Nós tivemos, e eu não vou entrar no mérito político, isso pouco importa para quem está estudando para concurso público, isso importa para a cidadania, isso importa para outros fins. E aqui nós estamos estudando para concurso público, que é uma leitura objetiva, sem paixões, sem emoções, direcionada à aprovação de vocês. Mas eu vou ter que dar um exemplo histórico que acabou sendo preponderante para que houvesse o ajuste da lei de improbidade. A lei foi alterada em 2021. E um dos maiores fatores foi justamente a operação Lava Jato, tá, pessoal? Não vou dizer que foi 100%, mas ela interferiu com que houvesse, no cenário político, uma movimentação para que tivéssemos aí essa questão. E uma das discussões, se entrar no mérito, se é certo ou se é errado, que houve naquele período, é que quando você penalizava a empresa, ela era proibida de licitar com a administração pública, na verdade você estava penalizando inclusive a administração pública, principalmente naqueles exemplos que eram construtoras, então muitas obras públicas ficaram paradas, justamente por não ter grandes ofertas de empresas. O exemplo foi ali da Lava Jato, mas isso poderia ser em outras circunstâncias, que pudesse ofertar serviço para a administração pública. Então, quando se punia a empresa, muitas das vezes você também acabava punindo a própria administração pública. Lembrando que eu não estou entrando no mérito, se isso é certo, se isso é errado, se não, isso não vem ao caso, mas é o que justificou, o que embasou essa inserção. Então, voltando aqui ao que interessa, então essas sanções, que nós vamos também trabalhar durante o curso, elas não se aplicam à pessoa jurídica, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Outro detalhe importante com relação à sucessão, ou seja, aquele que sucede, que vem depois, como é que fica? Primeiro, no caso do herdeiro, havendo herança. Então, vamos imaginar que o meu pai, ele é um agente público, ou ele incorreu em improbidade, será que eu respondo pelo ato dele? Aí você vai falar, professor, a pessoa não responde pelo ato, mas e a questão patrimonial? Nos aspectos de multa, por exemplo. Vamos ver? Então, olhem só. É importante. Quem já fez as questões ou vai fazer, vou observar que tem muitas questões em cima desse assunto aqui, tá? E é fácil, né? O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário, ou que se enriquecer licitamente, que é o que nós vamos trabalhar posteriormente, quais são os tipos, o que é dano ao erário, o que é enriquecimento ilícito, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, o que ocorre? A responsabilidade do sucessor é no patrimônio. Então, eu não vou assumir outras responsabilidades, que vocês vão aprender, que tem suspensão de direitos políticos e tudo mais. Isso não. A questão é patrimonial. Mas no limite do valor da herança. Então, ou seja, é a repercussão patrimonial limitada a herança. Se não deixou herança, professor, aí não se tem como aplicar a esse sucessor uma penalidade, porque ele não teria como suportar. Ah, mas ele tem patrimônio. Não importa. Você só vai responder de acordo com o patrimônio deixado por aquele que causou o ato de improbidade, tá bom? Isso é muito cobrado em prova, tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Agora, uma boa pergunta. Quem é a vítima? Quem é que sofre a improbidade, professor? A vítima é a administração pública. Seja a administração pública direta ou seja a administração pública indireta. E quando nós falamos assim, nós estamos nos referindo a, por exemplo, no caso da administração direta. Então, nós temos o famoso demo. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já leram materiais anteriores aqui do Vencendo Concursos, se vocês já tiveram acesso a esse conteúdo. Então, quando a gente fala de demo, nós estamos nos referindo a Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Então, demo é Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Isso é a administração pública direta. São os entes federativos. Também, nós temos a administração pública indireta, que aqui não vem sendo concursos. Muitas vezes os professores podem usar o nome de fase, enfim, tem outros professores que podem chamar de outra forma. Mas o que seria, então, a fase? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, nesse bloco, vocês têm aí as vítimas da improbidade administrativa. São elas que sofrem com a improbidade administrativa. E aqui eu quero mostrar para vocês uma situação interessante, que é justamente com relação a outras vítimas. Que se numa situação de prova a banca cobrasse, é importante que vocês conheçam. Então, quem seria essa vítima que não faz parte da administração pública? Seja ela direta ou indireta. Então, são as entidades privadas. Nesse caso, elas recebem subvenção. O que é subvenção? Subvenção é um auxílio, uma ajuda, um apoio, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Então, são instituições que, para o seu funcionamento, elas dependem de verba pública. Então, algumas, não todas, eu não sei, mas as Santas Casas, por exemplo. Algumas ONGs, se elas recebem verbas públicas, OSCIFs, enfim. O Sistema S, o que é SESC, SEBRAE, SESC. Enfim, aqueles que recebem benefício da administração pública para o exercício de suas atribuições. Então, portanto, o que se passa ali é o aspecto financeiro. Então, há um trânsito financeiro que foi repassado da administração pública e é nosso. E você vai ter ali uma forma prejudicial nessa gestão. Aquela instituição vai ser prejudicada e, consequentemente, o erário público também pelo ato de improbidade praticado por esse agente. Então, ela é a vítima também. Então, não só o DEMO, que é Distrito Federal, Estados, Municípios e União, que é a administração direta, mas também a indireta, que é a FAASE, Fundação, Autarquia, Sociedade Comunista e Empresa Pública, mas também as entidades que recebam subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício. Tá bom? Agora, isso é muito legal. Não assim que haja uma pergunta específica, mas vai ajudar bastante quando eu chegar nesse momento, explicar para vocês quais são os tipos que levam à improbidade, ou seja, quais são as situações. E das situações, nós temos as formas que são as comissivas, ou seja, agindo, e tem as formas omissivas. Então, você causa improbidade ou quando você age, ou às vezes quando você deixa de agir. Ou seja, você se omite em uma situação. Então, portanto, em algumas situações, isso pode gerar a improbidade administrativa. Então, é importante que vocês entendam. Comissivo no sentido de agir ou omissivo no sentido de deixar de fazer. Dolo. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Quando a gente fala de prática de improbidade, nós nos referimos à prática dolosa, ou seja, a intencional. Fez por querer. Queria atingir aquele resultado. Aquele era o resultado almejado. Então, foi uma vontade livre, espontânea. Não foi uma coisa provocada. Ele fez porque ele quis. E aí, vocês podem perguntar, professor, mas e a culpa? Como é que fica a culpa? Anotem aí. Quem estudou improbidade antes de 2021, talvez vai se confundir agora, mas vamos resolver. Quem já estudou após, não vai ter problema nenhum. Está livre, desimpedido, desembaraçado de qualquer vício anterior. Então, às vezes, até fazendo uma observação aqui. Deixa eu voltar aqui para cá. Eu vou até aparecer aqui, porque eu quero ficar perto de vocês. É muito comum também, pessoal, dando só um incentivo ao estudo de vocês, é muito comum o seguinte. Às vezes, a pessoa está estudando para um concurso público. E olhem só, é interessante essa estatística. Ou a pessoa passa de primeira, aquela coisa assim, foi estudou forte, passou de primeira. Ou, às vezes, vai dar uma patinada. Por quê? Porque a primeira vez, você ainda não está com tanta pressão. Na segunda, na terceira tentativa, já vem um pouquinho da pressão anterior. E assim sucessivamente. E não só isso. O que ocorre também? Quando a pessoa está estudando há bastante tempo, eu falo, professor, eu já tenho três anos nessa vida. Se eu tivesse feito tal coisa, já não sei o quê. Ah, calma. Tenha foco. Também você vai passar por um outro percalço. Qual que é? Você está estudando há bastante tempo, o que é muito bom, mas também acaba que você estudou coisas que já alteraram, então você precisa se reciclar. Mas, gente, isso faz parte de qualquer profissão. E eu sempre insisto. Ser concurseiro é uma profissão. É uma profissão não remunerada. Mas que pode alçá-los a uma condição maravilhosa. Então vocês têm que olhar isso como um investimento de verdade na carreira de vocês. Não pode ser, ah, não, eu vou tentar aqui. Não, continuem, pessoal. E principalmente aqui no Vendicê no Concurso, vocês têm planos, vocês têm programas que são estabelecidos aqui pela administração, o professor Cristiano, que cria aí para vocês uma série de ferramentas e possibilidades de cursos. E eu tenho certeza que, assim, eles cabem muito bem no bolso de vocês. Não é, assim, algo exorbitante. Então dá para vocês se manterem estudando por muito, muito tempo com tranquilidade, um material tranquilo que ajuda vocês. Porque, realmente, a tarefa de ser aprovada no concurso público requer paciência, persistência, dedicação, de valerzinho sempre, né? Então, quem estudou no passado, às vezes vai ter mais dificuldade do que quem está começando agora. Então, às vezes, a gente tem que ter essa paciência, essa tolerância, e também, às vezes, não ouvir os demais, né? As pessoas ficam, nossa, você já está há tanto tempo e nunca foi aprovado. Não tem problema. Segue o seu rumo, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu já mencionei para vocês, a forma culposa, ela foi, deixa eu aparecer aqui, né? A forma culposa, ela foi excluída em 2021, então não existe mais. Então, quando a gente fala de improbidade administrativa, nós estamos nos referindo aí ao aspecto doloso. Tem que ter intenção, tem que ter dolo, tá certo, pessoal? Então, fiquem espertos, anotem essa informação, que isso é muito importante para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, deixa eu organizar, tá bom? Eu vou entrar num próximo momento com vocês. Deixa eu aparecer de novo. Agora, eu vou olhar aqui com vocês. Quem já deu uma estudadinha na lei de improbidade, sabe que o foco mesmo está nos tipos que levam à improbidade, ou seja, o artigo 9, o 10 e o 11. Isso aí tem que estar assim. Mas, para eu não chegar direto, chegar chegando, eu gosto de fazer uma organização com vocês. E isso passa justamente por essa situação que eu vou mostrar agora, que é... Deu para? Deixa eu colocar aqui. Isso. Pronto. Aparecendo. Que é da organização, de onde está cada coisa e do que se trata. Então, vamos lá. Na verdade, ficou um erro aqui, tá, pessoal? Na verdade, hoje... Deixa eu só corrigir aqui. Aproveitando, né? São três grupos, né? Deixa eu já corrigir. Então, os atos de improbidade, eles são divididos em três grupos, tá? Quais são esses grupos? Nós temos o enriquecimento ilícito, tá? Que está lá no artigo 9º. E a penalidade está no 12, inciso 1. O prejuízo ao erário, que é outra situação, ele está no artigo 10. E a penalidade, ela é aplicada no artigo 12, inciso 2, tá bom? E, para fechar, nós temos os que atentam contra os princípios da administração pública, que estão previstos no artigo 11. E a penalidade, lá no artigo 12, inciso 3, tá? Então, são três grupos. Antigamente, realmente, nós tínhamos quatro grupos, né? Que trabalhavam aí de improbidade, mas um era o 10A, que falava aí de benefício fiscal, e ele foi englobado aí dentro dos outros. Então, portanto, ele fica de fora dessa divisão, tá bom? Então, só essa pequena correção aqui. Continuando. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Algo que vai ajudar muito, pessoal. Quando a gente fala de enriquecimento ilícito, é muito importante que vocês percebam o seguinte. Quem se enriquece é o agente. Por quê? Ele vai ter uma vantagem, ele vai ter um benefício, ele aceitou, ele recebeu. Eu vou mostrar esses verbos para vocês. Já quando há um prejuízo ao erário, e isso é muito importante, pessoal, só aprende improbidade quando a pessoa tira a teimosia do lado, né? Então, quando fala que um terceiro se beneficiou, é prejuízo ao erário. Aí vem o aluno que estuda errado. Aí, professor, mas esse terceiro não teve um enriquecimento ilícito? Ah, então por que não é enriquecimento ilícito? Ah, mas quando o agente, ele se beneficia, não causa um prejuízo ao erário? Deixa eu aparecer aqui. Para com isso. Isso vai te derrubar. Não pensa assim. Pelo amor de Deus. Apaga, apaga esse pensamento. Assim esfrega. Sai dessa. E isso vai te derrubar. Entendeu? Tem que ser objetivo. Concurseiro não tem que ficar pensando. Pensou, pumba, sucumbiu. Como é que eu vou memorizar, professor? Enriquecimento ilícito. É o agente público ou político que se beneficiou. Prejuízo ao erário. Foi um terceiro que se beneficiou. Por exemplo, enriquecimento ilícito. Eu tenho aqui uma biblioteca. E aqui tem um livro. Esse livro é uma obra prima de sei lá de quem, de Camões. E é um livro que vale 10 mil reais. Não interessa. É um livro muito top de linha. Eu sou o agente público. Eu sou da prefeitura aqui. E eu trabalho nessa sala. E aqui esse livro é da prefeitura. Eu pego esse livro e levo pra casa. Agora é meu. Então eu tive um enriquecimento ilícito. Porque eu tive uma vantagem. Eu me beneficiei do patrimônio público. E o que seria o prejuízo ao erário? Mesma coisa. Mesma situação. Tem esse livro aqui atrás que vale muito dinheiro. É um livro top de linha. Aí vem um amigo meu. Fala, Léo, eu sou historiador. Esse livro é demais. Eu preciso desse livro. Eu falo, sério? Essa porcaria aqui você quer? Top. Ah, mas não é da prefeitura? Ninguém nem sabe que tem esse livro aqui. Top. Pode levar. Então o terceiro está se beneficiando e causa um prejuízo ao erário. É assim que funciona. Não pense mais. Então o que você tem que saber? Enriquecimento ilícito, o agente público que se beneficiou. Prejuízo ao erário foi um terceiro beneficiado. Ponto. Acabou aqui. Fechou? E também pra falar as questões dos princípios. Quando afrontam os princípios, viola a honestidade, imparcialidade, legalidade. Tá bom? Então aqui é mais descolado, tá, pessoal? O que pega, 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 são questões que trabalham o enriquecimento ilícito confundindo com o prejuízo ao erário. E aí atentar contra os princípios é mais fácil de você separar, tá bom? Então conseguiu sair desse limbo, dessa zona cinzenta que a galera fica aqui comparando com aqui, mas fica com a cabeça na lua, meu amigo, você vai acertar todas as questões porque fica muito fácil. Se ficar refletindo, aí não vai, tá bom? Então eu quero que vocês acertem questões. Gravem os verbos, pessoal. Isso ajuda muito, 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 muito. Tem aluno que fala, professor, eu já nem estudo mais, eu já nem fico lendo mais, nem perco meu tempo, eu não quero ser especialista em improbidade. Porque tem aluno que às vezes quer ser o cara, eu quero manjar tudo, eu quero chegar na repartição pública e eu sei tudo, eu sei mais que o meu chefe. Com o curseiro tem que saber o que cai na prova, é assim que funciona. Mas fica pra outra hora essa conversa, né? O que você precisa saber? Às vezes é o verbo. Então tem aluno que fala, professor, eu não tô nem aí, eu só quero, eu olho o verbo, já sei que é uma coisa, é outra e respondo e vou pra próxima questão. Então quando você olha aqui os verbos do enriquecimento ilícito, você percebe aqui, receber, perceber, perceber também tem essa característica de estar no recebimento. Então estou percebendo meus benefícios, então ele tá aqui recebendo, vem pra mim. Utilizando, então eu tô usando esse livro indevidamente, tô usando o veículo da administração pública para atividades particulares, né? Estou adquirindo, estou aceitando, estou incorporando, estou usando. Vejam que eu estou me beneficiando, eu sou agente, estou me beneficiando daquilo que é da administração pública. Já, perdão, já aqui, opa, deixa eu avançar por aqui, já aqui, pessoal, me perdoem, com uma tela preta aqui. Quando a gente fala do prejuízo ao erário, nós vamos trabalhar outros verbos. Lembra? Não é um terceiro que está se beneficiando, certo? Então o que eu faço? Eu facilito, eu permito, eu dou, eu realizo, eu concedo, eu frustro, eu ordeno. Aí eu agir, depois vocês vão ver, eu libero e eu celebro. Então são coisas que eu estou deixando, eu estou permitindo, estou facilitando que um terceiro se beneficie. Isso ajuda muito. É o que eu falei, pessoal, quando o aluno é prático, é outra história. Eu tenho um aluno que fala, professor, eu acerto todas as questões, eu nem leio, eu nem perco o meu tempo lendo mais questões. Só veja que rapidinho, se ele quer comparar uma coisa com a outra, ele pergunta de dano ao operário, eu vou pumba no verbo, já corto os outros, eu vou aqui, é assim, pessoal. Quanto mais prático vocês forem, mais sucesso vocês vão ter. Aí, às vezes, eu tenho um aluno que manja muito. Se pegar um caso prático, o cara sabe, não sei o que, mas aí fica ali naquela prolixo, e vai, não desenvolve. Não seja esse aluno, pessoal. Não seja a pessoa que quer entrar na administração pública sabendo de tudo. Você precisa saber aquilo que cai na sua prova. Isso é libertador, pessoal. Isso liberta vocês de coisas que vão só consumir a energia de vocês, tá bom? Então, se liberte de informações que não resolvem absolutamente nada. Tudo bem pra vocês, pessoal? Então, eu vou deixá-los aqui, na medida em que nós já separamos essas circunstâncias. Depois, eu vou mostrar quais são os tipos de fato. Nós vamos entrar em item por item, tá bom? E também, no caso, eu vou, na próxima aula, trabalhar com vocês. Deixa eu só voltar aqui pra vocês terem meus dados, né? Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês as penalidades. Depois, também, nós vamos trabalhar o processo de improbidade. Tem bastante coisa aí pra gente fazer. Lembrando que, não, já pega lá os exercícios também, vão fazendo uma coisa junto com a outra. Quem não vencer no concurso, o negócio é completo, pessoal. Que é demais. Não saiam daqui, fiquem conosco, que o sucesso vai ser garantido. Até a próxima. Vejo vocês aí na aula seguinte. Já vamos pra próxima. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no gabaritando CNU, Concurso Nacional Unificado. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante pra te passar. Nós, do Vencer do Concurso, montamos o curso online preparatório. Curso completo, acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus. Caderno de questões com questões gabaritadas, milhares de questões à sua disposição, simulados, revisão de véspera. E estamos com um valor especial de lançamento, o curso mais barato aí do Brasil pra vocês. Olha só, de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 24,65,00. Pra você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na aba de descrição, na aba de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, encontrará todas as informações necessárias. Aí, é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente, no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar lá a dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11974656052, ok? Tô te aguardando, hein? Clica agora. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.